Ora, bom dia juventude, vamos lá então começar com estas fantásticas, incríveis aulas online que nós tanto gostamos, eu particularmente adoro e vamos para a frente. Ora bem, falta uma semana para as férias, por isso vamos tentar aproveitar da melhor maneira. Ora bem jovens, isto que estão a ver é um microfone, como devem imaginar, e isto é um autêntico clássico, Sr. SM58. Fiquei de vos falar sobre microfones, vou falar num instante sobre o que é mais importante. Isto é um microfone, vou falar primeiro quanto à construção. Isto é um microfone dinâmico, ok? E, entre aspas, isto é um microfone de guerra, isto aguenta com tudo, isto é feito para sons fortes, ok? Eu costumo dizer aos alunos, em termos de brincadeira, mas a falar a sério, que isto é igual a uma abozinha surda, ok? Aquela abozinha que se calhar vocês têm que ouve muito mal, se calhar vocês conhecem alguém que tenha alguém nestas condições. E é preciso falar muito alto e muito perto dos ouvidos dessa pessoa, pois isto é exatamente aquilo que estão a ver. Imagina um palmo, aqui, de distância, pois tudo o que estiver fora desse palmo, praticamente não é ouvido por este microfone, ok? Isto é, tudo o que estiver aqui à volta, muito pertinho, é captado com alto e bom som, mas tudo o que estiver a partir de uma determinada distância, de repente, parece que desaparece. Portanto, é um microfone pouco sensível, ok? Isto é mecânico, isto não precisa de alimentação, isto não é eletrónico. Nunca precisa de alimentação, este tipo de microfones. Pouco sensível e vamos para a frente. Agora aqui está o microfone que vocês vão encontrar no estúdio da escolinha. Por acaso, curiosamente, é igual ao que eu estou a usar neste preciso momento. Isto é um microfone eletrónico, ok? Isto é como a vossa televisão. Vocês precisam de alimentar isto com corrente elétrica. Caso contrário, isto não funciona. Geralmente isto, vocês só vão encontrar isto em estúdio. Enquanto isto, vão encontrar em qualquer palco, de qualquer concerto, exatamente porque isto é pouco sensível. Isto é isto que ouve a voz do cantor, mas já praticamente não ouve nada do que vem das colunas de som, portanto, não vai emitir feedback. Se metessem lá isto, não conseguiam dar um concerto porque o som que entra com o cantor, a seguir sai pelas colunas de som, volta a entrar, volta a sair, volta a entrar e andamos neste ciclo de feedback, portanto, não é utilizável. Em estúdio, a história é outra. Nós temos condições de isolar o som que está à volta e na sala, portanto, nós usamos isto para captar com a melhor qualidade possível. Isto é muito sensível, ok? Isto ouve tudo. Ouve tudo. Como é óbvio, isto é tecnologicamente evoluído, ok? Isto seria quase como uma coisa pré-histórica. Isto é tecnico... 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 Olha, não me está a sair a palavra. Bem, avançando. Avançado. Tem aqui botões, ok? Portanto, vocês podem alterar a forma como ele capta o som. Isto tem duas cápsulas cá dentro e a forma como interagimos eletronicamente entre e com as duas cápsulas, alteramos a forma como ele capta o som. Já vamos ver isso mais à frente. Ora bem, quanto à construção, Isto é um microfone de condensador. Condensador é a parte eletrónica e isto, como eu disse, requer sempre alimentação. Isto é como a vossa televisão, ou como um aparelho eletrónico, se não tiver alimentação, não funciona. Ora bem, jovens, nós não ligamos microfones à corrente, ok? O que acontece é que por este cabo, lembram-se da última aula que eu falei que este é um cabo XLR e que tem três pinos. Um dos três pinos é o fio terra. Pois, o aparelho ao qual isto está ligado fica encarregue de lhe transmitir 48 volts pelo cabo terra, pelo fio terra. E é essa energia elétrica que ele vai receber para funcionar, ok? Portanto, não há segundos cabos, não há ligações disto à tomada. O próprio cabo do som traz corrente elétrica. Obviamente, o aparelho ao qual ligam tem que ser possível de a transmitir. Óbvio, não é? Portanto, gravadores, mesas mistura, boas câmaras que têm XLR e a sinergia, placas de som, etc. Tudo isso, hoje em dia, transmite energia elétrica através desta ligação. Isso chama-se Phantom Power, energia fantasma. Energia fantasma porque... Deixa-me só, já que estou aqui... Por acaso, esta é melhor do que a que está lá, mas pronto, sério, o que eu quero. Ora bem, isto é uma mesa de mistura e vocês aqui ligam-me vários microfones. Já agora, vamos fazer isto direito. Boa lá. Estou com vocês daí na escola. Na realidade, até é esta, que é mais antiga. Boa lá. Vocês ligam-me vários microfones. Ora bem, vocês aqui atrás tenham esta segunda ligaçãozinha. Isto é para ligarem à corrente, para ligarem à mesa e desligarem. Isto aqui é Phantom Power. Portanto, quando ligam esta ligação aqui, por todos estes seis conectores, pelo fio terra vai sair Phantom Power. Vão sair 48 volts que vão alimentar todos os microfones que ligarem aqui. Se não entenderam, isto é on ou off. Não é individual. Portanto, vocês não podem dizer que o 1 tem Phantom Power e o 2 não tem. Quer isso dizer, por exemplo, que se vocês ligarem este no 1 e este no 2, os dois vão receber esta energia em fantasma. Ela chama-se fantasma, então, porque este precisa dela e usa este não precisa dela e nem a vê. Isto é, rejeita. E daí o nome. Fantasma, ok? Quem precisa dela vê, quem não precisa não vê. Isto é um microfone de canhão. É algo semelhante ao que vocês vão encontrar na escola para gravar os filmes. Isto é, isto é, aquilo que vocês põem por cima dos atores para captar os diálogos. Isto também é um microfone do mesmo tipo de construção deste. Como estão a ver, a nível visual, mas eles são, a nível de construção, idênticos. Isto é, não alimentam, eles não funcionam. Há micros destes que aceitam aqui dentro uma bateria, ok? Uma pilha. Atualmente, há uns novos que até são USB e já têm a pilha incorporada e vocês carregam e descarregam. Há vários tipos, mas vamos sempre dar ao mesmo. Isto é, estamos sempre a falar de uma fonte de alimentação para ele funcionar, ok? Mais. Temos vários tipos de padrões de captação e depois ele tem outra coisa que é um atenuador, isto é, zero dBs no centro, zero dBs quer dizer zero alterações. Em cima, deixem-me ler já, aquilo que tenho aqui à frente. é menos 10 e embaixo é menos 5. Portanto, estou a falar destas ligações aqui em baixo. Ativando isso, o microfone passa a ouvir menos som. Isto é, o sinal que sai é menor. Geralmente, isso usa-se quando vocês têm fontes de som muito fortes, ok? Caso contrário, metem em zero e o que entra é o que sai. Isto, geralmente, não tem nada disso, ok? O outro botão do meio é um filtro. É um filtro, já... Depois eu falo disso. Um filtro que vai cortar graves. Portanto, se fizéssemos um gráfico, seria uma linha horizontal e aqui uma linha diagonal. Portanto, corta para o lado esquerdo, corta graves. A linha horizontal quer dizer que não tem alterações aí. Se fosse um filtro que corta agudos, seria uma linha horizontal e uma linha diagonal para a direita, ok? Prontos. É para vocês... Acho que... Deixa eu fazer zoom a ver se consigo. Aqui. Às vezes ele dá. não quero dar. Ele mexe com a mão, mas não faz zoom. Bem, só ver se... Ora bem, aqui vê-se melhor. Continua, não deixa a fazer zoom. Estão a ver aqui o gráfico que eu dizia. Estes números que estão aqui, 80 e 40, isto podem ler Hertz. É a frequência onde está ativado este filtro, ok? A partir de onde começa a cortar. E agora vamos falar sobre esta parte cá em cima que tem uma bolinha, um coração invertido e a figura de 8. E... Ah, ainda não tinha falado deste. Isto é um microfone de fita, ribbon, antigo. Este até é uma versão atual, isto é, que eles fazem com peças de subselentes antigas. É um microfone de fita. Portanto, aqui dentro está uma fita metálica super fininha que vibra com o som, ok? Isto nunca pode ser alimentado. Se vocês metem 48 volts aqui fritam isto. Este é o tipo de microfone mais sensível de todos, ok? Isto é bom para voz e para instrumentos de orquestra e esse tipo de coisas. Isto é ótimo. Isto é muito sensível. Atualmente há microfones de fita novos. Estou a feitos com tecnologia moderna. não é imitar os antigos como este. E há um em particular que eu vi no outro dia que requeria 48 volts. Portanto, é totalmente oposto a este. O mesmo tipo de materiais, mas tecnologia diferente e este requer alimentação e este nunca pode ter alimentação. Portanto, é preciso ler sempre estas coisinhas que estão aqui, este tem português, estas coisinhas que estão aqui escritos. Ora bem, vamos então falar disto. Característica direcional supercardioide. Já lá vamos ao supercardioide. Vamos ver o que é então as características direcionais de um microfone. Aqui. Ora bem, supercardioide era este. Vamos começar por este. Omni-direcional, aquela fotografia cateta. esta bolinha. Portanto, este é um seletor com três posições, se puserem para baixo, está em omni-direcional. Visto desde cima, seria como o microfone está aqui, não é? Está aqui pousado, no teto tripé. Visto desde cima, do teto, o microfone captaria praticamente a 360 graus. Dito de outra maneira simples, se vocês tiverem, sei lá, uma mesa redonda e uma conversa entre várias pessoas, vocês se meterem um micro no centro, ele vai captar por igual toda a gente. Obviamente, quem fala mais alto fica mais bem captado, como é óbvio, etc. Vamos voltar para aqui. Temos aqui a figura de 8. Lembra-se que este é o micro que está lá na escolinha no estudo. Figura de 8. Aqui. Figura de 8. Portanto, igual para dois lados. Isto não é stéreo, não confundam com stéreo. Se quiserem ver de uma maneira simples, se vocês tiverem um programa de rádio, tem aqui o apresentador, do ano 180. No zero têm o entrevistado e eles falam os dois para o micro que está no centro. E os dois são captados da mesma forma. Era como se tivessem duas pessoas, uma em frente a um microfone. E avançamos para o cardioide. O cardioide tem uma forma quase de um coração, como estão a ver. Portanto, rejeita-se um para trás e praticamente só a captação para a frente e um bocado para os lados. Supercardioide rejeita mais para os lados e rejeita mesmo muito mais para trás, exceto este bico que está aqui. Isto é o que nós basicamente vamos usar nos filmes. depois há uma variação ainda do cardioide que é o hipercardioide que é um bocado maior a captação para trás e uma terceira variação mais moderna ultracardioide que é quase aqui uma cruz. Se virem esta foto vocês estão a ver por exemplo está aqui um microfonista. Vou-vos já dizer que isto não é das duas uma ou isto é literalmente só captar o som dos passos e ainda assim o micro tinha que estar apontado para os pés porque como já perceberam isto vai captar maioritariamente o que tiver à frente do micro à frente do micro portanto aqui estão a apontar para uma coisa que não imite som ok? Se ele fala tinham que apontar mais para cima se ele não fala apontavam mais para baixo para ir buscar o som dos pés na areia. Outra coisa uma coisa é que vocês vão aprender comigo para o ano é que isto não é forma de trabalhar ok? Vocês eu costumo dizer vocês estão como se estivessem na cruz estão com os dois braços no ar a pele está na horizontal em relação ao chão e depois a capta o ângulo vai buscar o que vocês querem ok? Isto é pescar eu não ando a formar pescadores eu ando a formar alunos de audiovisual é só a deixa que fica aqui tem aqui os vários tipos de microfone de cardioide super cardioide e hipercardioide para vocês terem uma noção do que é que estão aqui a fazer quando apontam um microfone deste estilo descrição que ele é tipo isto ora bem estamos a acabar isto aqui é um microtipo figura de 8 como a Bostina falava com o rádio o apresentador da rádio e o entrevistado microcapta para dois lados isto não é estéreo não confundam ok? isto é mono mas é como se o vissem para dois lados podem ver isto de certa forma como os dois olhos eles apontam e podem nós geralmente não temos tendência a ver coisas tipo camaleão com olhos independentes mas isto é como se tivéssemos dois olhos um para cada lado ok? algo deste estilo só que a nível auditivo e voilá isto são coisas são coisas que vocês podem pesquisar é basicamente a mesma coisa figura de 8 ok? e basicamente estamos falando portanto isto não era para vir para aqui ali ora bem vamos começar aqui com isto jovens Adobe Audition software de som de certa forma é parecido com o Premiere mas como é óbvio é muito mais avançado não é? nós podemos fazer aqui coisas que no Premiere não conseguimos ou se conseguimos é de uma forma muito mais levezinha e aqui podemos ter operações ao detalhe primeiro vocês têm aqui um explorador para virem eu tenho isso aqui algores aqui voilá basta que eu tenho aqui com fecheiros da Pantheira eu penso que já vos mandei o link não tenho a certeza absoluta mas penso que já vos mandei o link com o trabalho que eu fiz nas aulas online do ano passado e penso que já todos viram se não viram por favor quando acabarem a aula vocês tratem de procurar pelo 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 projeto final da Pantheira que nós acabamos o ano passado que eu acabei ao fazer ao demonstrar nas aulas coisas que podiam ser feitas ora bem jovens vamos então começar com a Pantheira vamos então deixar desde já uma lista de coisas que podem e não podem fazer em primeiro lugar não podem alterar a música isto é a música tem que ser da Pantheira Cor de Rosa se é a versão trans ou é a versão rock se é a versão hip hop ou é a versão cantada na banheira é indiferente não pode ser uma coisa que não seja a música da Pantheira Cor de Rosa antes que eu continue e aviso já há certas coisas que eu não posso fazer aqui devido a direitos de autor isto é isto vai parar ao Youtube e eu tenho que ter algum cuidado com isso portanto o vídeo que eu vou pôr aqui vai ser sempre miniatura a partir do momento em que eu aumentei o tamanho do vídeo levei logo com problemas de direitos de autor a música também não a posso usar etc portanto cuidado com isto cuidado com o que vocês fazem e que metem no Youtube porque se matem coisas que estão protegidas vocês levam com problemas agora vocês o som original do filme que é este o som original do filme vocês simplesmente apagam aqui não há aqui devia estar o vídeo o vídeo acho que só o vídeo só parece do outro lado oh 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 calou ora bem o vídeo se calhar só me aparece do outro lado desktop o que eu vou fazer hoje é só para fazer algumas demonstrações de operações que vocês podem fazer eu para a semana ou para a semana ou depois vou recomeçar de zero portanto o que eu vou fazer hoje é lixo que vai parar no desktop siga está para fechar lindo ah agora temos vídeo temos vídeo agora bem vamos dizer o som original é para apagar não há som original vocês trabalham com um episódio mudo e isto é para encostar tudo à esquerda não quero alunos a começar o vídeo no segundo 5 ou no segundo 20 não seria a primeira vez e isso não tem lógica nenhuma vocês começam a edição do jeito dois não podem editar o vídeo o vídeo arranca onde arranca ok quero dizer com isto por exemplo que o vídeo só arranca aqui o segundo 1 e 15 e o episódio só arranca aqui ok portanto não podem estamos a treinar como se vocês fossem da parte de edição isto é vocês não vão alterar as coisas que estão feitas antes de vocês o filme foi editado pelo editor vocês vão trabalhar no som vocês não vão montar o vídeo vocês trabalham com o vídeo que já existe se vão trabalhar com a cor não vão editar o vídeo trabalham com a cor etc jovens é bom que vocês sejam organizados se não forem organizados isto vai ser uma confusão sempre bom que vocês deem nome às coisas com fazer e pensem naquilo o que vão fazer mono ou stéreo é importante de certa forma e de outra não é importante isto é é importante primeiro lugar vocês saberem distinguir as duas coisas mono quer dizer um canal stéreo quer dizer dois canais há pistas stéreo que têm lá dentro dois canais ok há pistas mono há pistas stéreo vamos abrir uma pista mono vamos ver que ele tem aqui dois tracinhos esquerda e direita pistas mono não tem só tem em um outra coisa começar a aprender os atalhos pista mono só tem um tracinho não tem dois não sei se conseguem ver a diferença está ali um pontinho preto no meio a distinguir esquerda e direita aqui não há se tem dois canais mandar a panorâmica para a esquerda quer dizer que perderam o som da direita aqui só há um canal no centro quer dizer que o mesmo som vai sair da esquerda e da direita se mandam o som só para a esquerda ou só não sai na direita ok isto é diferente do caso de cima havia lá por exemplo isso aqui podia ser a guitarra da esquerda e a guitarra da direita neste momento só estão a ouvir a guitarra da esquerda neste momento ei Miguel Miguel acorde desculpem o que eu estou a dizer eu enganei-me no botão estou neste botão aqui esquerda esquerda se eu puser isto agora isto é steire se eu puser isto na direita 100% não ouço o canal da esquerda o guitarrista da esquerda desapareceu da fotografia ok se puser isto no centro aqui é este canto ao guitarrista da esquerda e da direita isto é mono aqui não há esquerdas nem direitas aqui há um canal que vocês podem pôr a cantar nas duas colunas ou só numa ou só na outra ou de uma para a outra como é ok são coisas diferentes ser mono e ser steire se vão trabalhar com tudo centrado eu não quero colaborar se vão trabalhar com tudo centrado por exemplo só para mostrar duas ou três coisas isto não é muito importante na medida em que está tudo no centro ok espero ter ficado claro isto do mono e do steire porque isto é básico e não pode haver confusões com isto ora bem temos duas janelas aqui a mesa mistura e o editor aqui sequencia onde matem as pistas isto é igual aos chãos isto é igual ao Premiere canal 1 a pista desculpa a pista 1 aqui onde matem os chãos espero que um som qualquer que não me dê problemas de direitos de autora passarinhos ok temos passarinhos este som é virtual este cheiro é virtual isto é isto é uma pista e posso pôr aqui outra coisa qualquer etc isto está no canal 1 porque é que aqui é uma pista e porque é que aqui é um canal vamos desde já esclarecer isto vou tentar resumir isto porque senão ficamos aqui de menos tempo a explicar coisinha a coisinha e nunca mais acabamos a forma mais simples que eu tenho para explicar isto é que os meus avós eram agricultores e quando eu ia lá à aldeia a certa altura havia uma coisa chamada um canal de rega que era mandar a água do campo A para o campo B e isso basicamente era um suco que vocês criavam no chão e que por onde a água ia de um lado para o outro ora bem isso é um local físico e a água é física existe que é igual tenho aqui uma entrada e uma saída setinhas dizem tudo não é que entra que sai vocês aqui vão ter que ligar a entrada se vão gravar com o meu por exemplo o microfone vocês têm que dizer por onde é que o micro está ligado portanto um canal físico um sítio físico onde ligaram um cabo ok se vão sair geralmente isto vai sair para o master aqui e do master vai sair por uma saída igual física porque é onde vocês ligam as colunas para a avição os auscultadores ou o que é que seja ok isto é físico isto existe aqui que ligam coisas físicas cabos conectores isto aqui não aqui não tocam nisto aqui vocês matem o que vocês quiserem aqui não tocam nisto ok agora esse cheiro tem que sair por um canal qualquer cá estão as entradas e as saídas as mesmas está igualzinho ao que está aqui ok não confundir as duas coisas aviso-vos já que por vezes eu estou aqui a falar e a pensar em duas ou três coisas que vou dizer à frente e aí eventualmente posso dizer as palavras erradas mas isto é uma pista isto é um canal ok se esqueçam que nesta mesa de mistura o sinal que vai sair já agora um detalhe que eu nunca me disse as entradas estão bem posicionadas é logo no início que vocês dizem por onde é que o sinal vai entrar em que sítio é que está ligado o microfone se vão gravar estas saídas deviam estar cá em baixo ok eu compreendo que eles façam o in out entrada e saída juntinhas mas as saídas deviam estar cá em baixo para estar corretamente posicionadas porque o sinal só sai cá em baixo não sai cá em cima ok o sinal vai de cima até cá em baixo só quando chega cá em baixo é que sai exemplo se eu fizer isto não vai sair nada porque eu não estou a deixar sair sinal nenhum ok e não era cá em cima que ele saía ele vinha cá em baixo e isso agora aqui é que ele saía pronto está explicado que eles fizeram isto para ficar esteticamente bonito mas graficamente não está correto ok nunca se esqueçam disto que eu vos expliquei primeiro entra o sinal vem sempre de cima para baixo ok de cima para baixo ok acho que estamos a andar cada canal vai ter estas três coisas aqui eu estou a passar coisas à frente que vou falar no futuro não quero complicar demasiado a vossa vida já de início mute portanto quem tiver isto não canta mute mute mudo solo é ao contrário solo quem tiver solo canta eu posso ter três solos ou os que eu quiser até posso ter agora solo e mute ao mesmo tempo geralmente eu faço isto e vocês ficam um bocado aprovalhados no sentido em que como é que solo e mute podem estar ligados ao mesmo tempo pois é muito simples imaginem o seguinte caso eu tenho aqui uma sessão tenho aqui muita coisa eu quero ouvir os três atores mas agora dos três só quero ouvir dois e quando eu tirar o mute eu quero continuar a ouvir os três este tipo de exemplo eles podem estar os dois ligados ao mesmo tempo ok obviamente que se só vão ligar um solo automaticamente é como se estivessem a fazer mute a todos os outros não é? obviamente e recorde portanto quando vocês vão gravar o canal que tiver esta luz ligada é ali que vocês vão gravar portanto o que tiver a luz ligada é ali que vão gravar se é esta R é neste canal neste sítio ok? a partir daqui para a unitação este I é de monitor input isto é para vos permitir ouvir sinais sinais de entrada isto é antes de serem processados pelo programa o sinal que entra ele deixa-vos ouvir imediatamente para não haver atrasos porque enquanto ele está a processar o sinal e depois deixá-lo sair pode haver atrasos e para vocês não ouvirem olá 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 coisas deste estilo vocês podem ouvir diretamente o sinal de entrada e não o sinal processado isto é ele cala o sinal a seguir a ser processado ele cala-o mas deixa-vos ouvir o original obviamente não podem ouvir com efeitos ok nome da pista é igual mudarem aqui ou aqui ok vai dar ao mesmo portanto isto ao mesmo disto e há bocadinho eu falei em pista e canal só me esqueci de dizer um detalhe ah miguel ok acho que eu vou abrir aqui uma coisa nova assim de cabeça assim de cabeça pode ser este ora bem um gravador de bobinos isto era o que antigamente se usava para gravação antes de haver discos duros e computadores a fazer isso isto era o que havia lá isto é uma coisa simples portanto só tem esquerda e direita isto é uma coisa este aparelho em particular é doméstico ok isto era para 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 ter em casa ou para pequenas rádios ou coisas assim portanto isto é estéreo mas havia destes aparelhos multipistas eu agora assim de cabeça os nomes não me lembro de nenhum multitraco então o que aconteceu aqui o que aconteceu aqui o que aconteceu aqui este sai perfeitamente ora bem jovens leiam comigo 16 16 canais que aqui conseguiam gravar não eram 2 como há bocadinho agora são 16 havia com mais mas pronto já vai aqui 24 jovens se vocês ligarem isto a uma mesa de mistura de 16 canais ok o que vai acontecer é que a pista 1 vai ser sempre o canal 1 e assim sucessivamente ok quando vocês recebem daqui para a mesa ou da mesa para aqui vocês as pistas equivalem aos canais os números ok acho que ficou claro aqui não eu aqui posso gravar na pista 3 pelo canal 1 ok na naquele método antigo analógico a pista 1 estava ligada ao canal 1 entrada e saída ok e assim sucessivamente aqui em digital pista e canal agora tornaram-se coisas completamente independentes e era por isso que eu tinha que explicar isso para que ficasse 100% claro ora bem eu espero que o que eu estou a dizer esteja a fazer luz se não estiver e vocês tiverem dúvidas façam favor de expor eu não consigo ver a vossa cara e ver as vossas reações e conseguir quase entre aspas adivinhar quando há dúvidas ou analisando as reações como eu não me tenho à minha frente fico a aguardar por isso se é que há se é que há dúvidas vamos para a frente tínhamos dito então na última aula que vocês podem mandar sons de um lado para o outro dois cliques aqui e o som vem parar este lado vocês aqui podem fazer o que vocês quiserem e agora das duas uma ou vocês gravam por cima e destroem o original que ele vai reconhecer aqui o gravam como um novo nome e ele e o fecheiro original não é destruído não é e podem alterá-lo ora bem e podem fazer o oposto ok que é ter aqui a linha do tempo num determinado sítio escolher o canal isto é mono não pode ser vocês não podem mandar neste programa até acho que dá mas regra geral nos programas que nós temos na escola não dá ou num deles pelo menos no mais importante não dá que é não podem pôr sons mono em pistas estéreo nem vice versa principalmente porque aquele programa é tão simples como é o programa original ok todos os outros foram atrás daquilo limitaram e o de certa forma alguns até excederam a certa altura e aquele programa por exemplo originalmente não tinha pistas estéreo só tinha pistas mono o que quer dizer que se vocês quisessem pistas estéreo tinham que ocupar duas ok quando eles a certa altura numa determinada versão e para manter a compatibilidade do que estava feito para trás atualizaram o sistema as pistas estéreo que eles têm na realidade são duas mono agrupadas ok e o que fizerem a uma faz a outra etc mas são duas pistas mono e daí vocês não poderem pôr um som mono quando ele tem duas nem podem pôr um som estéreo onde ele só tem um canal ok neste programa se bem me lembro ele deixa vamos fazer o teste isto era mono não era isto é um som estéreo ele deixa estão a ver reduz para mono isto é se vocês se tiverem a ouvir pelos escultadores isto é diferente disto se tiverem a ouvir com escultadores a esquerda e a direita se eu tiver ali em cima agora um canal mono centrado isto é isto é esquerda mais direita ok e igual para os dois lados se não têm escultadores metam-nos porque conseguem ouvir bem a diferença aí pronto estraguei tudo está explicado o mono estéreo espero que nunca mais haja dúvidas em relação a isso vamos começar aqui com coisas mais práticas isto não era para vir para aqui o que eu estava a dizer era que eu posso vir aqui este som e dizer-lhe para inserir naquela sessão que eu chamei de lixo ele vai meter na pista que eu tinha selecionado no tempo que eu tinha selecionado exemplo clássico que eu costumo dar é se vocês tinham aqui um tiro ok uma bala à saída da pistola vocês punham lá a barra do tempo iam buscar um tiro apagavam tudo o que estava para trás do tiro não pode haver silencios porque senão vai desincronizar com aquele fotograma punham só o tiro e mandavam para lá e mandavam para lá e ficavam com o tiro logo no sítio certo ok eu tinha para aqui a música a cantar e só depois é que me lembrei que agora já vou ter problemas de direitos de autor mas pronto espero eu ter falado por cima dela e isso não ser grande problema se não é vida avancemos isto é ainda coisas do ano passado deixe-me saber o que é isto o que é isto porque é que este fecheiro vai fechar isto é sessão do ano passado e deixe-me apagar o autoplay não sei se toparam isto é o autoplay toca ou não fecheiro e ele começa logo a cantar isto é loop portanto ele chega ao fim e recomeça isto é o play que é manual tenho que clicar no play quando quero ok jovens estes são os sons que vocês vão levar Disney Ana Barbera aqui diz Barbera mas pronto e Warner Brothers portanto três estúdios de animação americanos estes são sons clássicos ok que vocês ouvem nos cartões dos anos 50 60 e até 80 acho que a partir dos 90 já começa a haver muita invasão japonesa e já começa a haver muita variedade mas até lá eram estes sons sempre que eram usados o episódio que vocês estão a trabalhar é de 5 50 e muito ou 60 e pouco já não sei exato o ano mas havia 4 canais para eles trabalharem o som original foi feito com 4 canais portanto para eles nesta pista mono multiplicam por 4 era o que eles tinham não havia canais estere ok esqueçam que o estere é uma coisa recente isto é apareceu em começou a aparecer assim a nível doméstico com força em 59 antes disso era tudo mono isto é os primeiros discos do Alves Presley são mono a certa altura começam a ser estere os Beatles lançavam discos mono e estere ao mesmo tempo quem tinha uma aparelhagem mono comprava o disco mono quem tinha uma seteira comprava o disco seteira etc mas é uma coisa relativamente recente eu sei que já vão 60 anos mas continua a haver ainda hoje muita coisa mono ok há ainda muitas televisões baratas que são mono rádios daqueles pequenininhos para levar para o futebol são mono etc ainda há muita coisa mono e vocês nem se acreditam às vezes os telemóveis ainda há pouco tempo eram mono avançando tem então aí sons que é para vocês não virem com a desculpa de que não tinham sons ok tem sons isto chega e sobra para fazer o trabalho como sempre se vocês não querem ou não gostam podem são livres para isso de arranjar outro som qualquer que vocês queiram até podem gravar os sons que vocês quiserem ok já não eram já não era a primeira vez que me apareceu um aluno a dizer eu queria o som X não tinha não encontrei fui lá peguei no gravador ou na câmera ou o que quer que seja ou no telemóvel ou o que quer que seja e gravei ok isso pode ser desde vamos ver se encontro aqui pode ser desde ah eu fui à cozinha peguei no copo de metal e enchi pronto está aí o som do copo de metal ok etc isto é vocês fazem aquilo que tiverem que fazer para chegar a bom porto o que eu quero dizer jovens é que vocês são entendam isto como um concurso de sonorizações de pantera cor de rosa vejam isto de certa forma análoga como um concurso de arquitetura isto é vocês vão apresentar o vosso projeto e a vossa maquete quem ganhar o concurso tem direito a fazer o seu projeto que tinha apresentado ok e fica lá com o seu projeto feito isto é igual vocês vão apresentar a vossa o vosso projeto para a sonorização do do ano 21-22 da pantera cor de rosa que diria ao domingo de manhã na RTP e vocês estão a apresentar a vossa proposta para isso quem ganhar ficava com a temporada ou as duas próximas temporadas para trabalhar se a casa estivesse contenta até tinham trabalho para 10 ou 20 anos ok este tipo de situações isto é eu escolho este episódio por várias razões quero deixar já isso claro porque há alunos que não entendem porque que eu uso o mesmo episódio eu tenho o DVD da pantera ok eu tenho os episódios todos eu uso este por uma razão muito simples é o episódio que eu acho que tem o maior número de situações diversificadas audiovisuais isto é olhem para lá o objeto sonoro está fora de campo de que lado é que está está do lado direito portanto não estão a esperar meter o som do lado esquerdo para não estão a ver o que eu quero referir a este tipo de coisa se eu rebobinar um segundo dois não interessa o objeto o objeto sonoro está no centro portanto ele daqui até aquele fotograma vai ter que ir do centro para a direita vai haver sons que estão totalmente fora de campo sons que estão em campo sons que estão para a esquerda sons que estão para a direita sons que vêm da esquerda para a direita estão a ver o que eu quero dizer isto é neste episódio é onde vocês provavelmente vão ter mais trabalho se eu escolhesse outro episódio era mais simples não é para ser mau nem para ser para vos dar trabalho não é questão de ser de quantidade de trabalho é questão de quantidade de situações que vocês ficam habilitados a saber trabalhar segunda coisa são desenhos animados vocês são jovens e desenhos animados ainda vos diz alguma coisa se eu mostrasse isto à minha mãe ela não para ela desenho animado a uma telenovela vai dar ao mesmo isto é não tenho interesse mas isto podem ser atores de carne e osso onde eu estou a querer chegar é simples vocês este ano sendo um desenho animado têm alguma liberdade para abusar em algumas coisas quando eu digo abusar não fazemos aqui confusões abusar quer dizer que vocês usam sons mais fortes do que o que seria normal se estivessem ali duas pessoas e vocês não estivessem a fazer uma comédia exemplo este simples então este simples gesto e este simples gesto vocês podem abusar ali naquele som isto é se vocês estivessem entre aspas a agarrar alguém ali vocês não faziam assim tanto som se vocês meterem ali o som tipo de um soco eu estou a exagerar como é óbvio pá estão a ver o que eu quero dizer isto é vocês têm este tipo de liberdade porque estão desenho animado têm esta liberdade para usar aqui o som de um soco ok então é por isso que eu quero dizer isto é cada um faz o seu trabalho vê as coisas à sua maneira ouve as coisas à sua maneira ouve e faz ouvir as coisas à sua maneira ninguém se vai defender com o trabalho do colega do lado esqueçam isso porque eu nem quero saber do colega do lado quando eu estou com o vosso trabalho estou com vocês não estou com o colega do lado nem quero saber o que é que ele fez cada um vai defender o seu projeto lembram-se do concurso de arquitetura vocês não vão falar da maquete do colega do lado vocês defendem ao vosso é isso que eu estou a querer dizer portanto se vocês querem fazer uma pantera futurista que isto é só sons de naves espaciais e não sei mais o que pá vocês fazem a vossa coisa e defendem a vossa ideia lembrem-se que no fim vão ter que fazer um relatório na última aula têm que fazer um relatório e têm que mostrar imagens do vosso projeto porque vocês são bom entregar um render final mostram fotos e na próxima aula presencial eu vou-vos mostrar alguns dos relatórios que recebi em anos anteriores para vocês terem uma noção e vocês têm que fazer tudo de uma forma muito concisa e explicada isto é qual era a vossa ideia que é uma pantera clássica é uma pantera futurista é uma pantera moderna é uma pantera não sei o que isto é vocês têm que fazer à vossa maneira e defender o vosso projeto defender a vossa ideia ok para quem ainda não entendeu vocês estão a começar a ser formados para isto isto é se vocês vão por exemplo para uma produtora publicidade vocês vão ter que concorrer com outras produtoras de publicidade e vocês vão ter que defender ao cliente a vossa ideia para lhe tentar vender o vosso projeto não vão falar da empresa do lado porque vocês nem sequer sabem o que é que eles vão apresentar vocês defendem o vosso projeto e esperam que o cliente no fim vos telefone a dizer vocês foram selecionados ok é este tipo de situação para a qual estão a começar a ser preparados ou para mandar um para concorrer a um concurso para um subsídio para uma coisa desta vocês têm sempre que defender as vossas ideias e os vossos projetos deem-me só um segundo por favor estávamos a dizer sempre sempre a defender os vossos projetos isto está a 25 imagens por segundo ok portanto é dessa forma que tenham que calibrar o vosso programa uma forma simples é clicarem aqui com o lado direito time display 25 fotogramas por segundo outra coisa que eu na última aula acho que até foi com vocês acho que foi com vocês que eu desliguei é aqui o snapping snap to frames vocês podem ligar se querem andar aqui com a seta para a direita em frames ok se bem me lembro este programa é variado isto é variado consoante o zoom ok portanto como estão a perceber agora pelo tempo que está aqui vocês têm que ver quase 45 segundos para conseguir andar com a seta para a esquerda e para a direita de frame em frame já agora para quem ainda não percebeu se olharem aqui para os números aqui em baixo que é para aqui que eu estava a olhar 7 segundos e 23 frames e 24 e 0 não há aqui 25 o 0 era o primeiro frame o 24 é o 25 frame ok o 700 era o primeiro do segundo número 7 isto chama-se código de tempo time code e isto basicamente implica que cada fotograma tem o número que mais nenhum outro fotograma tem é por isso que isto existe regra geral quando vocês estão em pós-produção de um filme vocês pedem ao editor para que quando exporta o filme para meter aqui em pequenino o código de tempo ok o contador do código de tempo que depois aqui deve sincronizar com este número portanto quando vocês estão no segundo 8.0 o filme tinha que estar no segundo 8.0 tal e qual veio da edição isto garante que vocês estão a trabalhar ao fotograma exatamente igual quando exportam ele vai importar exatamente algo que vai sincronizar perfeitamente com a linha de tempo que ele tem ok está claro por isso é que é importante vocês saberem que estão a 24 ou a 25 ou a 30 ou lá o que quer que seja para que toda a gente trabalhe da mesma maneira isto fez-me agora assim um parênteses muito rápido fez-me lembrar muito rápido aquele satélite ou um sensor já não sei bem o que é que era que mandaram para Marte os europeus e os americanos e aquilo perdeu-se porque os europeus calcularam em metros e os americanos em milhas e esqueceram-se de confirmar uns com os outros que os números que mandavam para os outros eram eram a mesma medida ok isto foi dos casos mais ridículos que eu já ouvi falar na minha vida a nível de milhões de dólares perdidos uma coisa tão simples como milhas e quilómetros ou metros não é a mesma coisa cuidado portanto toda a gente tem que falar na mesma língua seja fotogramas por segundo ou quer que seja já agora aproveitando vou parar agora um minuto que é para vos dar tempo a toda a gente para me responder e antes que eu faça eu queria eu queria eu queria alertar uma coisa que acho que não fiz com o primeiro ano que é o seguinte a impressão que eu tenho isto pode ser pode ser errado embora eu tenha quase a certeza que é real a impressão que eu tenho é que vocês como estão online estão com algum receio de fazer figura de orços e quando eu faço perguntas ninguém responde há um ou outro que responde e depois ninguém responde e depois a partir do momento em que eu dou a resposta certa ou digo alguma coisa de repente em que está dupla toda a gente responde e dá a mesma resposta jovens isto não funciona assim nós assim não vamos a lado nenhum vocês estão sem enganar a vocês a minha eu dou como exemplo quando eu perguntei que tipo de sinal é que viajava no cabo dos bosses aos escultadores houve um rapaz que me escreveu sinal elétrico e eu disse muito bem depois no vídeo eu disse era um sinal elétrico e de repente eu tenho 10 respostas no chat todas a seguir umas às outras no mesmo segundo a dizer sinal elétrico e ninguém respondeu outra coisa que não seja isso jovens era fixe que alguém respondesse oxigênio e som aquilo que vocês realmente achavam que viajava nos vossos cabos dos escultadores estamos aqui para ser honestos e direitos ok aqui ninguém faz figura dur porque pensava uma coisa que não corresponde à verdade vocês estão aqui para aprender não estão aqui para se enganarem ok se vocês acham todos que são todos muito espertos desenganem-se por alguma razão em que estão no primeiro ano estão aqui para aprender portanto vão fazer o favor vão ser honestos comigo ok esventudo quantos fotogramas aqui há por segundo em som portanto em som quantos fotogramas por segundo aqui há fica à espera da vossa resposta um minuto vamos lá expandam-me aquilo que vocês acham mesmo que vai na vossa cabeça vamos lá disparem aí no chat aproveito para beber mais água vamos lá não se façam tímidos respondam eu vou ficar aqui à espera que já percebi que vou ter que esperar algum tempo quando estou a ver a aula em direito que há pessoas que não estão a ver no mesmo segundo que eu alguns que estão com 20 ou 30 segundos de atraso portanto vamos dar tempo a essa malta toda lindos quanto quantos fotogramas desculpem que estupidez quantos fotogramas por segundo há em som ora bem acho que ainda não passou o minuto mas vamos para a frente ora bem esta pergunta fizeram-me quando quando estava na escolinha e eu respondi como todos os meus colegas 25 estamos na Europa há 25 fotogramas por segundo e depois o prof responde mas som não tem imagem e ficamos todos a coçar a cabeça ora bem jovens som não tem imagem não há fotogramas por segundo em som não há é tão simples como não há se responderam 25 ou um número qualquer olha é vida fizeram como eu figuradores não há só um metro em segundos ok mete-se como ao vosso relógio em centésimos em milésimos em segundos em horas ok não há imagens em imagem é que nós temos que dividir e estabelecer quantas imagens há por segundo para que a leitura e a desculpem a gravação e a reprodução sejam iguais ok lembre-se que tudo isto começou com câmaras de cinema à manivela isto é estava lá um ser humano a dar à manivela e como é óbvio não há uma máquina e nunca dava o mesmo número de fotogramas por segundo precisos quando era a reprodução os movimentos andavam aos saltos aceleravam e desaceleravam ok no som isso não existe no som não há imagem o que vocês escolhem aqui de 25 fotogramas por segundo basicamente é para igualar a uma imagem isto é para igualar este código de tempo a um vídeo ok espero que isto tenha ficado claro já agora isto decimal era aquilo que eu estava a dizer vocês têm ainda amostras portanto lembrem-se que trabalhamos a 48 mil amostras por segundo bars and bits barras e isto é por compassos basicamente portanto é musical e não sei quantas coisas diferentes de código de tempo ok boa lá portanto uma pergunta simples que parece que tem um troco mas não tem troco nenhum parabéns jovens vamos lá para acabar com isto o objetivo de hoje é vocês começarem a ver coisas e começarem a praticar ok quando eu vos lançar isto para a mão já não há desculpas vamos começar aqui com não vou de outra maneira quero vos falar disto estes sons estes sons eu quero ir para aqui para a pasta que diz exap algores que eu já perder exap este devia estar ao contrário exatamente exap ora bem jovens fecheiros pantera sons aqui que eu quero ir cada uma destas bibliotecas tem um fecheiro pdf estão a vê-lo estão a vê-lo aqui isto é de mac em pc se bem me lembro vocês têm que fazer ctrl f para aparecer esta casinha de certes se bem me lembro era assim vocês escrevem aquilo que vocês precisam esqueçam que isto tem em inglês só já agora eu não sei em que pasta isto estava gunshot ora gunshot tudo o que tiver aqui vai aparecer aqui isto se bem me lembra em pc não era assim não era 100% igual se calhar em 2021 já é não sei mas eu posso ele vai-me assinalar tudo o que é de tiros ok isto se calhar não foi um bom exemplo porque eu acho que sobre mais sítios essas páginas aparecem aqui todas em primeiro lugar independentemente do seu número é exatamente só encontrou numa página se não vocês podiam saltar daqui para a frente dos cheiros ora bem jovens o que eu queria-vos então era ensinar o que é isto como é que vocês encontram este som esqueçam que isto é apenas um pdf se não é som ok aqui não há som se não canta isto é um fecheiro de texto se vocês querem ouvir isto vocês vão ter que ir à pasta warnerbrothers01 ao fecheiro 17 e no fecheiro 17 como conseguem ler comigo há dois fecheiros vamos lá ver se nos entendemos jovens estes sons originalmente vinham em cds de música ok que vocês compravam esses um cd de música tem limitações uma delas é que só pode ter 74 minutos acho que depois subiram para 80 a outra limitação é que só pode ter até 99 faixas não pode ter mais ok vocês não podem pôr a música 154 de um cd de música só dá 99 significa isso então que se vocês vão meter 99 tiros estou a ver ideia vocês vão encher um cd com 2 minutos de som não pode ser o que eles faziam então era que eles metiam vários sons no mesmo fecheiro e simplesmente tinham um segundo ou dois de silêncio entre eles ok portanto se vocês verem ver estes números aqui pode aparecer um 4 ou 5 isto é já vamos agora vamos só ver aí se aparece está aqui um 5 64 ou 5 ok isto quer dizer que o fecheiro 64 tem 5 sons lá dentro se era este som que vocês queriam vocês têm que procurar pelo 5º fecheirinho que está lá dentro ok e não se esqueçam que o Warner Brothers 01 é a pasta ou o cd onde isso estava que corresponde a isto e dura tanto pronto cada uma daquelas bibliotecas tem o seu pdf aí está ele e todos eles chegam ao mesmo tipo de trabalho este tinha o 4º som do fecheiro 29 ok lá está tiros coisas pequenininhas eles metem tudo no mesmo havia uma delas acho que é esta é esta da Ana Barbera é a única que está dividida em partes isto é se eu bem me lembro este é o som 1 e o primeiro som este é o 14º som do primeiro som se estão a conseguir perceber isto este é o primeiro som do fecheiro número 2 este é o 6º som do fecheiro número 2 portanto eles aqui já estão separados acho que a única biblioteca que os tem todos separados é esta Ana Barbera todos os outros estão estão juntos ora bem Ana Barbera aí estão eles ok era isso que eu estava a dizer 14 sons no mesmo no mesmo fecheiro do CD eles aqui já estão separados nos outras bibliotecas vão ter que os separar à mão ok cuidadinho com este detalhe aqui há de tudo eu li catapult agora já não sei onde estava no Diagonal boink boink eu li catapult de repente toda porque havia uma catapult aí no meio do no meio do do episódio mas também não há catapult boa lá eu li bem este cheirinho vamos já agora vou trabalhar com ele Ana Barbera 1.22.1 vamos aqui control comando o emac Ana Barbera exato 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 fecheiros pantera sons Ana Barbera e já me perdi 22.1 1.22.1 portanto 1 depois pôr o nome 22.1 amiguel já agora a ouvir ok open ok agora aconteceu aqui uma coisa que eu ao bocadinho vos mostrei e agora aqui vocês começam a perceber porque que às vezes é preciso fazer aqui umas alterações lembram-se que ao bocadinho vim aqui dizer-lhe snapping to frames pois agora está a acontecer isto sempre que eu seleciono ele seleciona por número de frames se eu desligar isso então vê que eu já consigo selecionar com precisão isto é deste lado isso está a jeito deste nem por isso infelizmente infelizmente isso não tem um atalho provavelmente podia-se acrescentar aqui não vou perder tempo agora com isso mas é só para vocês verem que isto muitas vezes tem coisas que são boas e outras que nem por isso mas é assim a vida ora bem parecem passos aqui vou o dia todo a pintar tenho a garganta à rasca da tinta do cheiro da tinta do diluente estou aqui a sofrer um bocadinho ora bem jovens estamos então a dizer que vocês podem mandar ações daqui para aquele lado exemplo rápido estes são aqui se encontrar ah Miguel se encontrar aqui um sítio engraçado olha é mesmo aqui aqui o cajado tocou na terra ok isto era mono ou seteiro selecionar esta pista aqui está no tempo esqueçam que tem que selecionar a pista senão isto vai parar outro sítio qualquer e pode substituir um som que já lá estivesse clicam com o lado direito insert into multitrack no som lixo estou com muito zoom out e se viemos ver vocês têm sempre que rebobinar dois segundos para trás ou mais ou mais nunca podem pôr o som a linha de tempo em cima do som porque não vão conseguir perceber nada põem para trás e vem ok têm sempre que dar aqui um tempo de ambientação não há hipótese de evitar isto se eu puser aqui vocês não conseguem perceber se está no tempo ou não isto é muito rápido sempre para trás já não sei onde é que eu tinha isso aqui que eu falei com um aluno do ano passado e está aqui locking time se vocês fizerem isso estão a ver aqui o alquete eu não consigo mover isto eu não sei que tipo de alunos é que vocês são eu posso mover de pista não posso mover no tempo não sei que tipo de alunos é que vocês são porque eu apanho de tudo como devem imaginar há os mais organizados até há os maiores abardolas e é tudo uma desorganização cuidadinho jovens vocês aqui se calhar vão se dar mal os desorganizados porque aqui há uma arquitetura e vocês têm que a seguir aqui não podem alterar as coisas isto é se vocês metem um efeito nesta pista a seguir tudo o que puserem cá vai levar com aquele efeito e quem for desorganizado e mete em qualquer sítio a seguir vai ter surpresas o que recomendo é o seguinte 1 criarem pistas suficientes para que trabalhem desafogados no sentido em que vocês podem sempre acrescentar pistas ok? mas trabalhar com um número suficiente para que nunca faltem coisas para vocês trabalharem e poderem mover e começar por separar as coisas eu se calhar nos exemplos que dei em anos anteriores nem sempre fui o mais elucidativo eu trabalho com ambientes efeitos música e diálogos ou voz trabalho com estes quatro grupos principais quando eu estava a dizer criar um número de pistas suficiente é pensando-lhe nesses quatro grupos ok? portanto eu com quatro pistas não faço nada eu meto um efeito uma música um ambiente e um diálogo e a perseguir precisa de outro efeito e já não tenho pistas ok? queria que vocês entendessem que aqui as coisas somam-se a pista que estiver por cima não é mais importante do que a de baixo elas somam-se aqui não é como o vídeo em que quem está em cima esconde quem está em baixo aqui é volume que trabalha ok? aqui misturam-se por volume não por transparência dizia-vos então este é um projeto em que eu trabalho basicamente só com efeitos vai haver uma pista de música ou duas tudo o resto são efeitos pode haver um ambiente daqueles passarinhos que o Alcadinho tinha para aí pode haver para aí mas é um ou outro e é tão por um ou dois eu meto-os no meio dos efeitos porque por um ou dois às vezes nem dá para o trabalho estar a ter aqui não sei quantas pistas e depois de repente de repente você já tem aqui uma barra para andar para cima e para baixo que nunca mais acaba às vezes por um fecheiro ou dois eu não me chateio mas se for um filme importante chateio não confundo mas para ser um trabalho simples se não vou fazer complicações eu meto-os passarinhos no meio dos efeitos e está a andar considero-os como um efeito e está a andar o episódio não tem diálogos mas nós estamos aqui numa escola para aprender quem quiser usar diálogos pode quem quiser gravá-los na escola podemos fazer uma aula com isso mas quem não quiser usar diálogos não vai ser prejudicado por isso ok o que eu estou a querer dizer é que vocês têm liberdade para fazer usar uma palete de sons muito variada ok é muito diferente se vocês vão ser futuristas ou clássicos que eu quero que vocês aprendam e que tenham as vossas dúvidas e pronto jovens vou acabar isto falando de um exemplo que eu costumo dar na aula que nunca foi muito bonito mas que foi foi sempre terrivelmente eficaz que é vou procurar um fotograma semelhante para vos explicar onde eu quero chegar que é a última coisa que eu vos vou dizer que é para vocês poderem à vontade praticar praticar até à próxima aula em que arrancamos com isto já mesmo a doer com prazo e com tudo ora bem duas coisas aqui que eu queria dizer a primeira é um parênteses e explica porque que há dois touros isto é há aqui dois fotogramas no mesmo eu já tirei este vídeo há muitos anos e na altura este vídeo veio da América veio com 30 fotogramas por segundo quando eu converti para 25 ele tem que fazer ali uns truques para passar de 30 para 25 não dá o número certo não é uma conta certa não é dividir por 2 ou qualquer coisa desse estilo o que ele faz basicamente é misturar dois frames de certos em certos frames ele soma dois e faz um e este é um deles aqui conta como o frame mais à frente que é neste caso aqui o touro já está a tocar na ovelha próximo fotograma a ovelha já vai no ar ok esse era um parênteses onde eu quero chegar é o seguinte jovens geralmente eu exemplifico isto com um aluno qualquer ou uma aluna indiferente e digo-lhe logo não é pessoal simplesmente tens a primeira pessoa que está à minha frente e eu vou exemplificar contigo e em câmara lenta obviamente simulo que dou uma estalada a essa aluna ou uma aluna não me interessa eu não bato em pessoas por isso normalmente isso é em câmara lenta e é só para que exemplifico eu não quero chegar é a mesma coisa que está à vossa frente quando é que vai haver som? ora bem só vai haver som nesse exemplo quando a minha mão tocar na vossa cara passando por este exemplo só vai haver som quando a cabeça deste touro tocar neste traseiro da ovelha quando haver contacto físico o exemplo não é bonito ok mas é eficaz isto é eu não estou a falar do som do touro a correr nem nada disso estou a falar do som entre os dois quando é que vai haver som? só vai haver som quando houver um toque antes não há som depois já não há som ou melhor pode haver os restos do som mas não há um som novo a ser emitido porque o som já foi espero estar a ser a fazer sentido aqui é aqui há som isto é se vocês têm o som do impacto se eu bem me lembro eu acho que arranjava para aqui um som de um impacto rápido se este é o local o tempo do impacto vamos para apostadores novamente fazer aqui dois cliques num fecheiro ele vai me mandar para aquele lado e aí que está ele o famoso tento vou fazer zoom nisto vou fazer só aqui um pequeno parênteses que é ele tem este pequeno somzinho aqui que é isto ok e depois tenho um golpe os dois juntos é tipo alguém a dar um soco isto é tipo a mão a mover-se em direção à cara e aqui é quando tocou na cara ok algo deste estilo o que quer dizer que se eu quiser sincronizar naquele fotograma do golpe eu tenho que pôr lá este bocado de som não este este tem que estar antes ok segundo ponto eu tenho que selecionar isto direitinho isto é onde o início do som o início do som tem que ser onde a onda toca no ponto zero nesta linha verde onde não há som só há som quando a onda sobe e desce daí ok para acabar não vão acabar o som aqui ninguém vai fazer isso eu fico tolo com isso eu quero que vocês deixem o som respirar aqui há som como estão a ver aqui desenhando isto é a maior parte de vocês e como estão a ver pelo desenho de baixo eu aqui também ainda tinha som aqui o que eu estou a querer dizer é que vocês muitas vezes aqui têm que se lembrar que estas estas ondas que estão aqui desenhadas são as ondas mais fortes vocês não ouvem só 15 decibis vocês ouvem pelo menos 60 e isso não estão representados um som de menos 50 decibis estaria aqui hum e vamos então enviar este som para aquele lado portanto está selecionado insert into lixo ele vai parar ali e agora temos que o trabalhar por causa daquele bocadinho de som que temos no início como eu vos disse quem tinha que estar ali era este som aqui não aquele bocadinho vamos para trás play olhem para a imagem ok voilá juventude comecem a praticar comecem a fazer as vossos testes e as vossas brincadeiras comecem a aprender apresentem-me dúvidas sobre coisas que querem fazer e não sabem comecem a dar-lhe não fiquem à minha espera de vos estender um tapete vermelho isto não é assim que funciona eu sou o lanterninha do cinema eu aponto-vos o lugar da vossa cadeira eu não vos vou levar até lá vocês é que vão até lá eu só vos mostro para onde é o caminho não é nada se vocês querem mudar de cadeira vocês têm que dizer eu não vou adivinhar ok última vez voilá para terminar a aula vou falar de uma coisa que fiquei de falar e depois acabei por não falar que é porque é que estes números são negativos parabéns jovens em digital 0 decibéis é o valor ideal e por isso é que está aqui antes de acender os vermelhos tudo o resto são valores relativos ao valor ideal isto é se vocês estão aqui a gravar aqui vocês sabem que estão a 15 decibéis de acender os vermelhos ok sabem que estão a 15 decibéis do valor máximo isto é fácil porque estando assim disposto está a canja ok se estás em menos 30 tu sabes que pode subir se o teu pico está em menos 30 tu sabes que pode subir 29 decibéis e não acender os vermelhos etc ok são valores isto não são decibéis de se ouvir no sentido em que se eu desligar o cabo das vossas colunas isto continua a estar nos vermelhos se for preciso e vocês não ouvem nada isto é relativo ao som que está aqui dentro só lembrem-se eu falei-vos na primeira aula que decibéis era como aos metros metros quadrados metros cúbicos quilómetros isto é são sempre metros mas falados de termos em relação a coisas diferentes os decibéis é a mesma coisa estes decibéis dizem respeito a isto o que sai pelas vossas colunas são decibéis SPL lembram-se Sound Pressure Level é como falar em metros e metros cúbicos não tem nada a ver são metros mas não tem nada a ver uns com os outros aqui é a mesma coisa estes decibéis são são referentes a este aparelho digital são medições deste aparelho digital não tem nada a ver com o que sai pelas colunas porque se eu desligar as colunas isto continua a marcar e as colunas não têm som o que sai pelas colunas é relativo a isto se eu estou a ouvir isto pelas colunas e o som estava nos menos 13 e caiu para os menos 15 ah é claríssimo cá fora também que eu perdi 12 decibéis mas perdi 12 decibéis em dbz SPL cá fora e aqui foram 12 decibéis só em digital ok pronto jovens vou ficar por aqui já vos dei algum algum trabalho de casa para vocês fazerem comecem a importar vídeos bolsos comecem a a trabalhar com som a começar a mexer nisto porque a ideia disto é quando for a série já não há espaço para praticar e para brincar aí já é sério e é doer e há um prazo para cumprir portanto se vão brincar nessa altura vão perder tempo de trabalho útil cuidado não se esqueçam cada hora de aula é uma hora de trabalho que vocês têm que meter ok estão confinados em casa ou assim devem estar e portanto tempo aí não falta comecem a trabalhar que isto é para vocês vocês não estão a trabalhar para mim estão a trabalhar para vocês e se querem fazer filmes e que eles souem bem vocês têm que aprender ok juventude agora de repente assim estou meio perdido acho que para a semana é férias não é se assim de cabeça e só vos volto a ver barra ouvir daqui a 15 dias portanto boas férias trabalhem e cuida-se vai lá um abraço e aí e aí